Então é importante que as pessoas estejam organizadas para prestar essas informações até a Mutum Prev. A gente conversou com a Rosimeire Silva, que é a coordenadora do Mutum Prev. Ela explicou para a gente que são 30 dias que ficarão à disposição da comunidade para que os 1.500 servidores possam estar fazendo essa prestação de contas, explicando mais sobre essas informações que são requisitadas. Vamos lá, solta a entrevista com a Rosimeire. O censo previdenciário vai ter o início agora no próximo dia 4 de abril. Nós temos um período aí até 4 de maio para ser realizado. Temos por volta de 1.500 servidores entre efetivos, aposentados e pensionistas. Então o censo é obrigatório. O diferencial desse ano é que ele vai ser online. Então o servidor vai poder fazer no conforto e na segurança da sua casa. Tem o link no site do mutumprevio.com.br. E ele vai fazer todo o procedimento, anexar os documentos, atualizar as informações pessoais, as informações previdenciárias e as informações também dos seus dependentes previdenciários. Aquele que não tiver acesso à internet ou tiver certa dificuldade para fazer o procedimento, ele entra em contato aqui conosco no Mutumprevio, pelo celular, que é o 992483525, ou ainda lá no 3308-5400 e pede para transferir aqui para o nosso ramal, que é o ramal 5000. Ele vai fazer esse agendamento prévio, vai trazer a documentação para a gente e nós vamos realizar esse procedimento para ele. O censo previdenciário é obrigatório para ser realizado a cada cinco anos. Ele busca atualizar todas as informações da Previdência para justamente acompanhar a saúde e também se prevenir em questão financeira para assegurar os futuros aposentados e, no caso, pensionistas também do Mutumprevio. Então ele vem atualizar todas as informações. Qual que é a importância? Por exemplo, servidores que entraram num concurso solteiros ou sem filhos e hoje encontram-se casados e com um ou mais filhos. Essas informações são muito importantes porque nós temos que prever o pagamento de possíveis pensões e aposentadorias para esse caso. Inicialmente, nós temos 30 dias aí para ele poder fazer. Nós vamos estar com os secretários diretamente para incentivar os seus servidores. Nós teremos aí esses 30 dias. Então isso é muito importante. Punições, nós não temos previsão, mas isso é muito importante. Aquele que não fizer, nós temos o acompanhamento. De quem não realizar, nós vamos atrás dele, nós vamos informar e solicitar para que ele faça. O Censo Previdenciário começa segunda-feira, dia 4, quando as pessoas precisam prestar essas informações que estão sendo pedidas pelo Mutumprevio. E aí E aí